Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fala oi amor. Fala oi Natália. No vídeo de hoje vocês já estão vendo a participação especial e ainda tem mais gente vindo aí. Hoje estamos indo para o parque aquático, mas é o nome dele. Eu acho que é Termas que se fala. Termas. O nome do parque é Termas, eu acho lá, eu mostro para vocês. E eu vou mostrar para vocês. E como prometido, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, porque vocês estão vendo que estamos turistando no Espírito Santo. Principalmente se você for aqui no Espírito Santo e quer conhecer vários lugares, sabe? Cola aqui com a gente que é sucesso, porque agora já viu, né? Estamos querendo turistar tudo, estamos querendo visitar os lugares tudo. Então acompanha a gente aí que vocês vão amar. E é isso. Hoje quem está de motorista é ela, a patroa. Hoje ela está de motorista. Deixamos nossos carros lá no meu pai. E é isso, fechou. Partiu, né? Partiu, bebê. Lá eu mostro tudo para vocês. Gente, agora a gente acabou de chegar na padaria. Na padaria aqui. O marido aguardando o que ele vai comer. Ela é uma vaga. A gente já estamos... a caminho, né? A gente saiu de casa. A gente já estamos. E nós estamos. Nós estamos. Nós estamos quase na caminho, né? Primeiro a gente parou para tomar café. A gente vai fazer uma entrega da nossa loja online. Eu ainda vou gravar um vídeo aqui para vocês, falando sobre ela e tudo mais. E aí a gente foi fazer uma entrega. E dessa entrega a gente acabou passando aqui na padaria, que minha irmã estava morrendo de fome. Pedir. Achou que só é? Então o nosso negócio já chegou. Ah, sim. Obrigada. Obrigado, moça. Acumada, pode ser tudo junto? Sim, por favor. Uau. Vitamina de amora, gente. Amora. Eu gostei. Meu Deus. Vamos comer, né? Gente, a coisa mais linda. Acho que eu já fumei, não lembro. Ó, o meu. Vou bater essa garota. Amor, só vitamina gostosa de amora. Não aguento essa garota. Hum, tô pensando. Qualquer coisa eu tomo. Gente, olha a coisa mais linda. Tô passada. Não vou tomar um café assim. Essa deve rimar, porque eu odeio café com leite. Olha, ó. Olha o GPS, hein? Olha o GPS, hein? Acredito que estamos quase chegando. Olha o computadora do rolê, gente. A dona do rolê. Olha o GPS, hein? Eu acho que nós estamos quase chegando. Tô rolando o rolê. Tô rolando o rolê. A dona do blog. O negócio aqui é esse vídeo. Eu preciso entrar numa aula de natação, porque eu não sei nadar. Vou entrar com o Nayara. Pessoal, chegamos. Já curti. Já desci aquele negócio ali todinho. Vocês não têm noção como é bom. E hoje, olha, diferente da praia, eu estou com essa blusa UV, porque eu estou ainda toda queimada da praia, mas eu tô aqui com bastante protetor, essas coisas assim. Aqui é muito bom. A gente vai subir agora, de novo, né? Essa rampa aqui, ó. Esse tobogã aqui, todinho, e desce até lá, ó. É muito bom, né, amor? Ai, amor. Ó, aqui, a piscina, a gente cai aqui. Eu vou mostrar pra vocês, espero. Porque eu acho que eu não mostrei, não, ó. Aí, dali, eu vou descer aqui tudo. Pessoal, agora demos uma pausa, né? E vamos almoçar. E depois eu vou mostrar pra vocês. Descer no nosso regador. Vou na cachoeira... Eu acho que nem sei se é uma cachoeira, tipo, real, oficial, sabe? Mas eu acho que é uma meio fake, não sei. Não sei. É uma cachoeira, eles falaram o que era. Então depois eu também vou mostrar ela pra vocês. E é isso. Tá muito gostoso, tá um dia muito bom. O sol tá focando. E aí? Gente, ó. Meu tio tá ali na frente, meu marido. As meninas estão rindo. Você lembra de uma? Olha, gente, que legal o dinossauro, o povo. Fica aí, é, fica aí. Acho que vai virar não. Eu acho que vira. Será que o balde vira, gente? Vai demorar. Mas vai demorar virar. Eu acho que ele... Não, Clínica, não? E esse aqui parece que não. A outra. Fica lá. Parece que a Grécia... Nossa, quem dera. Só tá descendo aquele pedacinho lá agora. Deve ligar. Tchau, tchau. Tchau. Mas eu vou fazer, você vai ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.